Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer uma pausa nos vídeos dos vlogs e das dicas da Disney. Pra quem ainda não viu, tá aqui no canal, já tem os parques da Universal e Magic Kingdom, porque faltam 15 dias pro aniversário da Malu, de 2 anos, e eu resolvi fazer uma série de vídeos de Organize Sua Festa, com dicas de Faça Você Mesmo, e mostrando tudo que eu tô fazendo, dicas de decoração, dicas de coisas que dá pra fazer em casa, e mostrando também o que eu comprei, o que eu encomendei, com dicas de lugares bacanas pra quem tá aí organizando a festa. Nesse primeiro vídeo, eu quero dar umas dicas pra quem vai começar a organizar a festa e tá meio perdido. Eu adoro organizar a festa. No blog, que eu vou deixar aqui embaixo, já tem o chá de bebê da Malu, com dicas de lembrancinha e de comidas, o batizado e o aniversário de um ano. Nesses 2 anos vai ser bem parecido, assim, vai ser bem parecido com o que foi de um ano, porque eu ainda faço festa em casa, né, no salão do prédio, porque eu acho que a criança ainda pequena não aproveita muito, é, buffet. Então, por enquanto, eu ainda estou fazendo festa no salão do prédio mesmo. Agora, minha dica pra quem vai começar a preparar a festa, o que que é? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar onde você vai fazer a festa. Somente isso. Ah, vai ser em buffet, vai ser em casa, vai ser no salão do prédio, vai ser na casa de algum parente. Porque pensando nisso, você pode pensar quantos convidados você vai poder e quantos convidados você quer convidar. Então, o primeiro passo é escolher o local e o segundo passo é fazer a lista de convidados. Porque pra qualquer festa, a primeira coisa que você tem que saber é a quantidade de convidados, que daí você vai saber a quantidade de comida, quantidade de bebida e de lembrancinhas. Depois de lugar e convidados, a minha terceira dica é o tema. Porque antes de começar a fazer qualquer coisa, você tem que escolher o tema. Hoje em dia tem muito tema legal, você pensa em alguma coisa que você ou seu filho goste. A Malu ainda não tem muito isso de escolher, né? Mesmo porque hoje em dia ela gosta de um desenho, no outro dia ela já não gosta mais. Então, por enquanto, eu tô aproveitando pra eu escolher os temas. O tema de um ano foi o Jardim da Malu. Eu gosto de criar o tema com o nome da criança, assim, porque você pode abranger e ficar mais amplo o tema. Então, o primeiro ano foi o Jardim da Malu, não foi de nenhum personagem específico. Tá bem na moda essa coisa, assim, de não ter personagem, fazer jardim, Jardim das Fadas, Fada, Balão, Pipa. E é bem legal porque você pode fazer muito mais coisas em casa. Além do que, cria muito mais, fica um universo muito maior pra sua festa. Já esse ano eu escolhi um tema de personagem que eu gosto muito e dá pra fazer muita coisa. Esse ano vai ser Malu Faz Dois no País das Maravilhas. Da Alice. A Alice desenho da Disney, né? Aquele primeiro filme que é da... Depois de pensar no tema, a gente tem que pensar na data e no horário. Se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, se vai ser algum dia durante a semana, a noite. Porque tudo isso influencia no que vai ser servido. É lógico, se você fizer um aniversário num horário muito próximo ou no horário do almoço, ou você tem que servir uma refeição, ou você tem que servir coisas com mais sustâncias, porque o pessoal vai sem comer, assim como é na janta. A festa da Malu vai ser num domingo, às duas horas da tarde. Eu acredito que muita gente vai sem almoçar nesse horário, porque domingo é aquele dia que as pessoas almoçam mais tarde. Então minha escolha de cardápio foi... Vai ter a barraquinha de crepe, aqueles crepes no palito, salgados e cachorro quente ou carne louca. Que eu acho que assim, quem vai servir só salgados tem que ficar esperto, porque tem que ser uma quantidade muito maior. Geralmente são aconselháveis oito salgados por adulto, mas essa quantidade é só se tiver outra coisa pras pessoas comerem. Então se for só salgados, tem que dobrar esse número. Então eu nunca gosto de fazer só salgado, eu acho que as pessoas acabam saindo com fome. Então vai ser o crepe, um lanche e salgados, que eu acredito que vão ser dois tipos só, porque eu não vou fazer muita variedade. Eu acho que eu vou mandar fazer coxinha, porque eu queria uma opção assada, que eu acho que é mais saudável para as crianças. Como é festa de criança, tem duas coisas que eu amo fazer. Eu fiz no aniversário de um ano e foi muito bem recebido, acabou tudo, que é a salada de fruta e o milho. As crianças amam milho e a maioria na idade da Malu comem bem fruta. Então são opções saudáveis e bacana para ter, assim, para quem está fazendo festa nessa faixa etária. É bem legal porque vai crianças pequenas, que às vezes não comem doce, não comem fritura. Então é uma opção legal. Talvez eu também faça pão de queijo, que também é bem bacana para criança pequena. E eu fui num aniversário que ela colocou uma cesta, assim, cheia de biscoito de polvilho. E eu também quero pôr no aniversário da Malu, porque também toda criança ama biscoito de polvilho. Nos aniversários da Malu, eu não sirvo bebida alcoólica. Eu acho que encarece muito a festa. E é festa de criança, então tem que ter bebida. Eu dou a opção para os meus convidados, quem quiser se sinta à vontade para levar bebida alcoólica, mas eu não sirvo. Geralmente eu sirvo refrigerante, sirvo chá gelado, desde o chá de bebê da Malu que eu venho servindo chá gelado. Geralmente eu ponho dentro da suqueira. E todo mundo gosta, todo mundo adora. Para quem quiser ver, já falei, está lá no blog, tudo isso certinho, com foto, como que foi servido. E no aniversário de um ano da Malu, eu fiz o suco de melancia, na melancia. Eu vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem. E esse todo mundo amou, todo mundo adorou, então é uma opção saudável também para as crianças. Agora, vamos decidir as lembrancinhas. Eu ainda não vou falar nesse vídeo o que serão as lembrancinhas da Malu. Eu vou mostrar no próximo vídeo, provavelmente depois da festa, para não estragar a surpresa para os convidados. Mas minha dica de lembrancinha é, se você for fazer uma lembrancinha para adultos, eu sou da opinião que eu gosto de lembrancinhas úteis. Porque se você acaba dando uma coisa assim que não tem muita utilidade, as pessoas acabam jogando fora. E como a gente gasta com as lembrancinhas, acaba jogando dinheiro fora. Então se é para dar uma lembrancinha para os adultos, eu gosto de lembrancinhas úteis. Um exemplo, no aniversário de um ano, eu dei almofadinhas, deixa eu ver. Ó, essas almofadinhas aqui, ó, eu dei de lembrancinha no aniversário de um ano. Eram de florzinhas, que é do tema jardim. Eu não quis nada com foto, nada escrito, porque eu também acho que as pessoas não vão querer colocar isso na sala, no quarto delas. Então eu fiz várias, aqui eu só tenho duas, ó, elas são diferentes, mas tinha outras cores que acabou tudo. Inclusive nem ficou opção para mim, devia ter guardado antes, ficou só essas duas. E assim, até hoje, eu vou na casa dos convidados que foram na festa e eu vejo a almofada lá na sala, lá no quarto. Todo mundo adorou, porque ó, ela é um tamanho bom para levar para a viagem. E deixa eu ver onde tá. Ó, e aqui do lado, eu comprei uma tag, não sei se vai dar para ver, mas eu mandei escrever, é... Jardim da Malu, um ano e a data. E foi a melhor lembrancinha que eu fiz. Além disso, eu comprei uns cachepôs de madeira, vou pôr foto também aqui. E coloquei dois vasinhos de flores e esses cachepôs também eu vejo em várias casas, assim, ou para enfeitar com outra coisa, ou para guardar outra coisa, ou com outra flor. Então foi uma lembrancinha bem legal. E esse ano também eu pensei numa lembrancinha útil, que a minha intenção é que os convidados guardem e usem depois a lembrancinha. Para as crianças, eu não... não pretendo nunca dar de lembrancinha doce. Eu acho que as crianças já comem muito doce na festa. No aniversário da Malu vai ter bastante personalizado aqueles scrapbooks com bala, bala de goma. Então a mãe, a criança que quiser, vão poder levar para casa. Mas eu não dou as lembrancinhas das crianças, aqueles saquinhos cheios de doce, eu não acho legal. Mesmo porque se a Malu ganha isso, ela nem come. Então eu penso na minha filha, então eu penso em lembrancinhas legais. No aniversário de um ano, eu queria uma... eu gosto de lembrancinhas meio no tema. Então eu dei um livrinho de colorir, do Jardim da Malu, com giz de cera. Essa lembrancinha eu acho muito legal para toda a festa, porque quem é mãe, pega uma revistinha pequena, um livrinho pequeno, com giz de cera, guarda na bolsa. Porque num restaurante, numa viagem é super útil. E eu também dei um kit para plantar, que vinha o vazinho, a terra e a sementinha, e a criança plantava a florzinha dela em casa. E olha, quem plantou, os meus sobrinhos plantaram. A flor ficou gigante, ficou uma graça, então foi uma lembrancinha super legal, assim. Então tem muita lembrancinha para criança, que é bacana. Esses kits de pintura, kits de jardinagem, ou até mesmo massinha, bolha de sabão. Tudo isso é bem legal e substitui muito melhor os doces. Eu vou mostrando as coisas aqui. Já chegou algumas coisas, no próximo vídeo eu vou mostrar alguns personalizados que chegou. Já chegou o banner, que eu vou pôr atrás da mesa. Eu aluguei muita coisa, eu acho que depois fica muita coisa inútil, então eu sou muito a favor do aluguel. Então eu aluguei as peças da mesa. Eu aluguei os totens dos personagens para pôr na mesa e no chão. Eu aluguei o bolo, eu gosto de bolo fake. Todas as minhas festas eu uso bolo fake, porque eu acho que fica mais bonito. Ele pode ter uma decoração mais legal. E eu sempre acho que aquele bolo grande na mesa, derretendo, com calor e tal, não fica bacana. Então eu sempre uso bolo fake. Eu aluguei também, lindo no tema. Essas coisas assim de aluguel, é óbvio, eu só vou poder mostrar no dia da festa, porque só vão chegar na sexta-feira, antes da festa. E eu espero que tenha ajudado aí as pessoas que estão meio indecisas no que fazer. Escolhido o tema, joga no Pinterest, joga no Google, você pega muita ideia bacana. E vai montando aí na sua cabeça o que você quer, o que você quer mais ou menos. Pensa muito no fundo da mesa, porque é isso que dá um efeito legal para a foto. Você já pensa na mesa, qual a disposição. Vai ficar muita coisa na mesa? Faz uma outra mesa só de lembrancinha, uma outra mesa só de doces. Então assim, vai bolando tudo isso e daí você vai pensando no que você vai precisar. Quanto de coisas personalizadas, quanto de bandeja. A quantidade, eu tenho uma tabelinha. Eu vou fazer um post no blog, deixar essa tabelinha lá com a quantidade de bebida, comida, docinho. Que daí fica mais fácil. Ou coloco aqui no final do vídeo, não sei ainda. E para todo mundo ver, que dá uma noção assim melhor. Então, espero que vocês gostem. Os próximos vídeos vão ser Malu Faz Dois no País das Maravilhas. Vai ter aí dicas de coisas que eu estou eu mesma fazendo. Dicas de compra, lugares que eu comprei as coisas e preço. E no dia da festa vai ter vlog da festa, lógico. Com toda a decoração e tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para vocês receberem. Vai ficar intercalado festa e Disney, porque ainda tem muita coisa da Disney para postar. E curtam o vídeo e beijo.